Música Hoje é sexta-feira, confira na agenda cultural da TV UEL as atrações para este fim de semana em Londrina. Música Nesta sexta-feira, a Orquestra Sinfônica da UEL, a Osuel, apresenta o Concerto do Barroco ao Século XX. O espetáculo, sob a regência do maestro Alessandro Sandiordi, marca o quinto concerto da temporada Ouro Verde 2019. Na apresentação será no Cine Teatro Ouro Verde, às oito e meia da noite. Os ingressos custam R$ 20,00 e R$ 10,00 a meia entrada. Música O Cine Teatro Ouro Verde fica na rua Maranhão, número 85. Música Continua em cartaz no Cine Contruel, o filme O Silêncio dos Outros. É simplesmente um olvido, uma amnistia de todos para todos. Um olvido de todos para todos. Em 1977, o Parlamento Espanhol aprovou uma lei de amnistia que garantia a liberdade de todos os presos políticos e a proibição do julgamento de qualquer ato criminoso ocorrido durante a ditadura de Francisco Franco no país. Os cineastas Almudena Carracedo e Robert Bahar foram atrás desses sobreviventes. Durante o período de seis anos, entrevistaram pessoas como José Galantes, que hoje em dia vive muito próximo de seu torturador, e Maria Martim, que até hoje não conseguiu ter acesso aos restos mortais de seu pai, morto durante o regime. Não é algo que mira o passado. Estamos lutando pelo futuro. É a primeira vez que antes de ser judicial, a voz da vítima se vai escutar e se escuta a 10 mil quilômetros de distância do nosso país. Aos sábados, o Cine Contruel tem duas sessões, às quatro da tarde e às sete e meia da noite. Os ingressos custam 12 reais. Servidores públicos, estudantes e aposentados pagam meia entrada. O Cine Contruel fica na avenida Tiradentes, número 1241. Neste sábado tem um espetáculo, O Mar do Tempo Perdido. A peça foi baseada no livro A Incrível e Triste História de Cândida Erendira e Sua Avó Desalmada, de Gabriel Garcia Marques. A apresentação retrata personagens que viviam em um povoado fantástico, longe de tudo e sob a influência do mar. O espetáculo começa às sete e meia da noite, no Centro Cultural SESI, e a entrada é de graça. O Centro Cultural SESI fica na Rua Maestro de Camargo da Amaral, número 130. Em terra onde se houve tiros, na surdina da madrugada, os boatos crescem ligeiros. Também neste sábado e domingo, tem um espetáculo Como Seria Se Fosse, na divisão de artes cênicas da UEL. A peça é um solo do ator Everton Bonfim e a montagem apresenta elementos desenvolvidos em seu trabalho de conclusão de curso na graduação em artes cênicas na UEL em 2004. Enquanto o povo conta um conto e aumenta um ponto no hip-hop... As apresentações serão sempre às oito horas da noite e a entrada é uma contribuição espontânea. A divisão de artes cênicas da UEL fica na Avenida Celso Garcia Cid, número 205. O Centro Cultural SESI